Salve galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a essa live de domingo, né, a gente sempre faz live aqui no domingo, se você não sabe, essas lives muito loucas aqui, então se inscreva aí no canal e curta esse vídeo também, né cara, porque porra, a gente tá aqui no domingo aqui fazendo live pra vocês, se você não vai curtir esse canal, se você não curtir esse canal, não sei o que vai acontecer, porque eu não vou mandar nada de desgraça pra ninguém, né velho, deixa eu... as coisas aqui me ajeitar, e se você, é... se você tá vendo esse vídeo depois, né, eu peço pra você pular um pouco essa parte, porque agora a gente sempre enche um pouco de linguiça até chegar nos finales aí, né, fechou? Então pula pra frente aí que vai precisar. hoje eu tô fudido, cara o Max aí já tá conosco, bora Jeff, é... pra quem não sabe, eu fiz uma live lá com o professor Juliano Ramos, nos certificações, há pouco tempo, né, não faz muito tempo não e... e eu não posso falar palavrão, tá, eu não dei muito os meus conceitos lá, mas eu vou falar aqui, tá, aqui é o nosso canal, aqui a gente pode falar o que quiser, né, lá a gente não pode falar muito palavrão, mas aqui eu posso. Então beleza, vou esperar um pouquinho a galera chegar, que a gente vai falar um pouquinho sobre o Patrick, né, cara, recentemente o que aconteceu com ele, e a gente veio falar aqui em live, tá, agora realmente, agora vamos manifestar o que está acontecendo com ele, né, eu não tinha falado, eu falei algumas lives aí o que aconteceu, mas foi algo por cima, agora eu realmente vou fazer só um vídeo dedicado ao que tá acontecendo, tá, que foi muita filha da putagem o que aconteceu, tá, gente? Tem muita gente que não sabe, que não acompanha tanto o Slackware, mas saiba que o Slackware ele acompanha você a vida toda, né, pelo menos o tempo que você tá aí no mundo Linux, tá? lá, tô aqui, tô tirando a minha meia, tô conversando com vocês, tirando a minha meia aqui, que eu acabei de chegar, ecobora, né, aí, tá todo mundo empolgado aí, ó, o CMM, blablabla o Douglas, pena que não tem corte aqui, senão já tem o negocinho cinza aqui, né, beleza, já temos dez, dez, já temos dez espectadores aqui conosco. E lembrando, né? Todo domingo tem live aqui no canal. Segunda e sexta tem vídeos também, tá? E isso a gente não falha aqui. Deixa eu alterar aqui meu modo. Deixa eu dar um resize aqui na minha janela. Beleza? E hoje vamos falar sobre o Patrick Volker Ding, tá? Vou responder um pouquinho o comentário enquanto a galera tá chegando. Max Alves, apesar de eu usar Debe, eu gosto desse canal. Granola. Então se inscreve aí, né? O Max já escreveu inscrito, né, Max? Que bom que você é inscrito, Max. Um beijo pra você. Aquele brilhinho aí, um efeito seria legal agora. Então, olha só, galera. O que que tá acontecendo com o Patrick? Eu espero que eu não... Eu vou ter que repetir isso aí, porque vai vir gente. E o que que tá acontecendo com o Patrick? Depois de meia hora de live, mas eu vou falar, tá? Então aconteceu o seguinte, galera. O Patrick tá com problemas financeiros. Só não tem problemas financeiros, né, cara? Quem não tem problemas financeiros? Todo mundo tem problema financeiro. Só que o problema é que o cara, cara, o cara é um cara que desenvolve um sistema, né? Querendo ou não, ele desenvolve o sistema. Ele tem um kernel Linux, tem as ferramentas do GNU, né? Mas ele desenvolve o sistema. Ele que cuida, ele que mantém, ele que é o cara, ele que é o pai aí. A gente chama ele de pai, né? O pai da distribuição, tá? Então é ele que faz todo o processo. Se o Slacker tá rodando hoje, se eu tô fazendo essa live aqui com você, é graças ao Patrick Volkerdinho, tá? E por que, Jefferson? Não, isso é o Jefferson. Isso é porque você paga a internet e tem o computador. Não. O sistema que funciona graças a ele, graças à filosofia, tá? Se eu tô hoje no sistema, no Slacker, é porque eu gosto da filosofia e sigo a filosofia. Há 10 anos que eu venho seguindo essa filosofia do Slacker, tá? Então realmente eu gosto. Como eu sempre falei pra vocês, a nossa comunidade do Slacker é uma comunidade muito pequena, tá? Se você comparar, por exemplo, um grupinho aí de qualquer outro lugar, do Facebook, a gente tem 2k de usuário. Vai lá no Ubuntu pra você ver, tem 140 e poucos mil, né? O Ubuntu é uma criança perto do Slacker, porque o Slacker tem 25 anos de estrada, tá? 25 anos. Muita gente que tá assistindo o meu canal agora no momento nem tem essa idade. Tem 20, tem 22, tem 23. Mas o Slacker tem 25 anos de estrada. O Slacker foi desenvolvido, inicial, o primeiro release foi em 93, tá? Pelo menos é o que diz, né? O que tá nas histórias aí? Foi em 93 que o Slacker foi iniciado. Pra você não sabe, o Slacker não é, eu já falei até no vídeo hoje que eu lancei hoje, ela não é a distribuição, a primeira distribuição Linux, tá? A primeira distribuição Linux, você perna da pó, a primeira distribuição Linux foi o TED, né? É pelo menos o que tem relato aí. O Slacker é baseado, baseado no SLS, Soft Lens System, tá? Então o Patrick pegou, falou assim, ó, esse sistema tá muito bugado, eu vou pegar esse sistema, vou melhorar e vou disponibilizar pra comunidade, o que eu consertei aqui, tá? Então ele disponibilizou e hoje tá no que tá. Juntamente com o Ian, né? O Ian Murdock lá do Debian, que foi iniciado praticamente alguns meses depois do Debian, tá? Mas o Slacker é a distribuição mais antiga em desenvolvimento. Depois vem o Debian e o Debian veio logo depois, né? Lá uns meses depois foi lançado aí o Debian, tá? É uma junção do nome do Ian com a mulher dele, a ex-mulher dele, Debian, né? Debian, sei lá como fala o nome daquela louca. E o Ian já é falecido, né? Pra quem não sabe também, o Ian já faleceu faz alguns anos, se matou, dizem que se matou, não sei. Voltando à história do Patrick. O Suzy veio depois do Slacker. O Suzy veio do Slacker, não foi, Jeff? Isso mesmo, a primeira versão do Suzy veio do Slacker, tá? E hoje o Suzy ganha muito dinheiro e o Patrick tá pedindo dinheiro pra comunidade. Isso é uma merda, né? Então o que acontece? Eu quero falar do erro do Patrick, que ele teve um grande erro. Como eu falei, eu fiz agora uma live com o Juliano Ramos no canal dele, mas eu não posso me expressar muito bem lá, porque é um outro tipo de canal, né, gente? Não posso xingar, não posso fazer nada disso, tá? Mas aqui é o meu canal, então eu posso fazer o que eu quiser. Então o que aconteceu, gente? Por que o Patrick tá pedindo ajuda, tá? Eu vou ler primeiro a nota dele aqui, deixa eu abrir a nota dele. A gente vai ler a nota dele e depois eu vou dar a minha opinião sobre, tá? Então o Patrick recentemente, ele postou lá no Linux Questions, tá? Porque pra quem não sabe, o foro do Slacker oficial, né, é lá no Linux Questions, tá? LinuxQuestions.com. O Slacker tinha um foro oficial antes dele, mas depois de tanto problema que deu e surgiu, resolveram passar, deixar isso externo, tá? Então é lá no Linux Questions, onde o Patrick tá por lá, tá? Tem um grupo do Slack of Brasil e o Patrick também participa. Até teve um sortudo aí que o Patrick pediu ajuda, um brasileiro aqui, é inscrito no meu canal, ele pediu ajuda e o Patrick foi lá e falou em português com o cara, falou e ajudou a resolver. Olha que legal, né? Mas enfim, voltando aí. Então o Patrick foi lá, postou uma nota, né? Agora foi nesse mês, agora não nesse mês não, foi mês passado, né? Mas esse mês já tá em agosto aqui dia 4, dia 5, né? Dia 5. Então o Patrick postou mês passado ali, tá? Eu não falei nada, mas agora eu tô falando aqui em vídeo pra você, já que o meu canal é sobre Slacker, então eu teria que me manifestar também, né? Então ele postou a seguinte nota, tá? Meio mal traduzido aqui, eu não sei quem traduziu, mas tá meio estranho. A nota do Patrick foi o seguinte. Ainda não tenho certeza de como vou seguir em frente, mas tem alguma esperança de que a comunidade pense que meu trabalho tem sido válido e apenas ser apoiado, tá? Se possível, eu gostaria de me afastar da mídia física replicativa, meu Deus, os caras traduziram muito mal, e que parece ser uma causa perdida, ou seja, ele quer afastar as mídias físicas, DVD, essas coisas aí, porque não volta, né? Não tô lendo aqui, tá, galera? Camisetas, né? Bem, talvez, mas eu não vejo isso fornecendo uma renda razoável também, e realmente não oferece, tá? Se você pegar uma mídia física e você vai comprar lá em dólares, né? Porque é bem mais barato, ele vai comprar, vai pagar o quê? 30 cents, né? Como se fosse 30 centavos, né? Mais ou menos. Vai gravar custo de entrega e tal, 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 vai vender a, sei lá, eles estão vendendo a 10 reais, como se fosse assim, e isso não retorna dinheiro, galera. Camiseta e DVD, isso é coisa do passado. Eu compro, eu compraria, tá? Eu só não compro porque eu não tenho cartão de crédito, então não vai dar pra comprar internacionalmente, né? Mas nessas 10 anos de estado do Slack, eu já tive camisa, eu já comprei em uma loja oficial, então eu ajudo de qualquer forma, só que não vem, não retorna muito dinheiro, isso é verdade, a gente sabe que pra retornar dinheiro, o cara tem que ser uma, fazer uma máquina, uma loja de, uma máquina ali, né? Retornando a nota. Bem, talvez, bem, talvez, mas eu não vejo isso fornecendo uma renda razoável, né? Eu estou querendo saber como o Patreon faria, pelo menos seria melhor que nada, tá? E por tudo isso, continuei a trabalhar duro para lançar o Slackware 15, porque acredito que de longe, o melhor, vai, será o melhor lançamento que já fizemos, né? Então o Slackware 15, ele promete ser o melhor lançamento, e realmente, esse é um bom lançamento que com certeza vai estar muito mais estável que o 14.2, porque já passou, já se passaram dois anos, né? Dois anos aí, então com certeza vai estar muito melhor que o 14.2, apesar que o 14.2 é muito estável também. Vai ser retirado algumas coisas aí, eu já fiz aqui no canal, aquelas Libs que foram depreciadas e tal, e outras coisas aí, né? Eu não estou acompanhando tanto o Xangelog agora, mas vai vir bastante coisa legal, e com certeza vai ter review aqui no canal, né? Porra. Voltando à nota, você já vai entender o que aconteceu, tá? E por que sou dedicado também, né? Isso, continuando a nota aqui. Então, de longe, o Slackware 15 vai ser o melhor lançamento que já tivemos, e também é porque eu sou dedicado ao meu trabalho, e a comunidade que utiliza. Eu nunca, eu nunca estive nisso por dinheiro. Olha só que legal. Então, o problema do Patrick, eu já vou falar o que é o problema, é exatamente isso que é o problema do Patrick. Creio eu aí, pelo que eu conheço ele, porra, 10 anos já, né, cara, que eu venho vendo coisas do cara, usando o sistema dele, eu conheço ele relativamente mais ou menos, tá? Já comecei a bater um papo com o cara, mas, enfim, a gente conhece ele mais ou menos, a gente sabe que ele faz por amor, tá? E a mesma coisa que eu faço aqui, eu faço por amor. Eu poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar vendo TV, programando, mas não, eu estou fazendo uma live aqui para fazer. Mas voltando, tá? Então, o que aconteceu com o Patrick, galera? O que aconteceu e tal, né? Aconteceu o seguinte, o Slackware tem uma loja, que é o story.slackware.com, tá? Lá é uma loja do Slackware, onde vende DVDs, kits, camisetas, camisas polos e blá, blá, blá. E essa loja era uma das rendas, eu não sei se era, era a principal renda do Patrick Volkerding, tá? Para quem não sabe, ele é o mantenedor, o dono aí, né? O grande do Slackware, né? Ele que criou a distribuição, tá? Então, essa loja é uma loja oficial. E tinha dois, cerca de, tinha bastante gente lá, não sei quantos membros tinha, que apoiava o cara lá mensalmente e tal, e ajudava o cara, tá? Eu sei que essa loja oficial era de terceiros, ou seja, o Patrick dedicou, eles fizeram lá o acordo, o Patrick recebesse 40% do lucro e quem estava cuidando lá, uma empresa por trás e receberia 60% desse lucro, tá? E ofereceram também para o Patrick, pelo que eu li, né? E ele falou na nota dele, ofereceram também suporte médico, que é como que é, eu não lembro, previdência, mas não sei como que é ali, me corrigi aí no comentário, que é aquela assistência médica, né? Que você paga lá por mês, particular e tal, 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 e temos oferecer isso também para ele e para a família, né? Que é a esposa e a filha, tá? Ofereceram isso para ele. Ele, beleza, 40% do lucro, mas isso, ótimo, então consigo ver o que eu gosto de fazer e está tudo certo, né? Então, essa foi a cagada maior, galera. Então, o que aconteceu nessa empresa? Como que era de se esperar, como era de se esperar, o Patrick levou um calote dessa empresa, tá? Então, nos últimos dois anos, dois anos, a empresa não vinha pagando para ele, da própria loja oficial dele, cara. Entendeu? Ele lançou a loja, terceirizou o bagulho, né? Provavelmente terceirizou. Se ele não lançou a loja, ele teve a ideia, com certeza, para gerar um lucro para ele, tá? Então, ele lançou essa loja, ele teve pelo menos a ideia, isso eu não sei dizer direito, né? Mas, certo, provavelmente a ideia veio dele, botou alguém para cuidar lá, uma empresa terceira, e os caras pegaram e deram calote, nos últimos dois anos, deram calote nele. Então, entrou, galera, 100, 100, pelas notas que eu vi, que eu li, 100 mil dólares. Entrou 100 mil, 100K, tá? Entrou 100 mil dólares, e o Patrick viu sabe quanto desse dinheiro? 15 mil dólares. Você vai ver, porra, mas 15 mil dólares é muito dinheiro, né, Jeff? Porra, mas 15 mil dólares, meu Deus do céu, é muita grana. Só que você tem que ver que nos últimos dois anos não entraram dinheiro algum. Aí você faz a conta aí, né? Cada ano tem 12 meses, então são 24 meses, ele recebeu 15 mil dólares. Faz a divisão aí para ver quanto que dá por mês. Isso não daria nada, né? Isso não dá nada, não dá para sobreviver em um casal, em uma filha, não dá para sobreviver. E aí esse foi o erro dele, deixar a loja, a loja do produto dele, que é o Slacker, do projeto, deixar para terceiros. Esse foi um erro, um grande erro. Os caras fizeram o quê? Caparam ele, né? Por lá não estava pagando, e tal, 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 e acabaram capando ele. Não sei como ele sobreviveu nos últimos dois anos, provavelmente foi de algumas outras fontes, né? O que eu sei, ele não trabalha fora, ele só trabalha com o projeto mesmo. Então ele se dedica 100% do, hoje o trabalho dele, hoje há muitos anos atrás também, ele se dedica 100% ao projeto, tá? Então com certeza a fonte de renda dele vem disso, né? Vem do projeto e 100% do projeto. Quem aí sabe melhor me corrija, tá? Mas com certeza a fonte dele só vem do projeto, a fonte de renda, né? Não adianta a galera falar assim, não adianta eu doar, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte aí também, tá? Eu fiz a minha parte, então o que ele fez? Ele pediu ajuda à comunidade, né? Ele pediu, ó, quem quiser doar diretamente pra mim, eu tô precisando. Pô, o cara só não falou que tá passando fome lá, mas com certeza tá foda. A situação pro Patrick, velho, o cara do projeto, ir lá pedir pra comunidade uma doação, porque o cara tá foda, ele falou o que aconteceu, tá? E a empresa falou o seguinte da lojinha, né? Falou que trocou, olha só que... Dá vontade de soquear, velho. Se fizer isso comigo, eu nem sei o que eu fazia, cara. Meu Deus do céu. Se o cara me passar a perna, maluco, eu vou no pescoço, sem dó, sem piedade. Eu falava, você é da onde? Ah, eu sou daqui. Eu ia onde o cara tava, ia pegar no pescoço, ia dar merda. Eu ia até preso, eu acho, porque eu não ia aguentar fazer isso. Os primeiros quatro meses que já desse cagado, eu já ia em cima do carro, né? Mas enfim... Então a loja falou o seguinte pra ele, que tinha trocado o dono da empresa que tava cuidando da lojinha do Slackware, tinha trocado o dono, e esse dinheiro que entrou, esses 100 mil dólares em dois anos, isso é muita grana, né? Dois anos, 100 mil dólares é um dinheiro bom, né, galera? A gente tem que concordar. Se o Patrick pegasse os 40% dele desses dois anos de 100 mil, isso dá uma boa grana. Isso ia dar uma boa grana. E os caras pegaram e falaram que investiram esse dinheiro na loja, fizeram coisas... Isso é um papo de caloteiro, né? Os caras falaram que investiram na porra da plataforma, fizeram um monte de coisa, na verdade, não mudou nada, velho. Não mudou nada, tá? Eles pegaram e resumiram. Sugar do projeto, da onde não tem. É isso que os caras fizeram. Sugar do projeto. Jefferson, 100 mil dólares é muito dinheiro, mas como eu falei, são dois anos. Se for dividir isso, dá 50 mil cada ano, tá? Por ano. Aí, tem que pagar servidor, né? A maioria dos servidores do Slackware são doados, né? Muitos servidores são doados, são em espelhos, tá? Mas sim, tem que pagar servidor, domínio. Com certeza é uma empresa também por trás. Tem um monte de coisa pra pagar, tá? Tem que pagar o Patrick, porque ele fica desenvolvendo. Quando você tá 8 horas da manhã lá no seu trabalho, ou dormindo pra ir trabalhar de tarde, o Patrick já tá acordado fazendo alguma coisa no sistema, né? E isso é muito pouco dinheiro, tá? Isso é muito pouco dinheiro mesmo. Você percebeu que a minha tosse voltou, né? Tá ruim hoje. Tô tacadão. Isso é muito pouco dinheiro. Você vai ver aí, tal, tal, tal. É foda, tá? Aí, o que que eu falo, galera? Desculpa se você usa o Ubuntu. Você que tá acompanhando agora, vai, usa o Ubuntu. Eu falo mal, tá? Eu não tô nem aí, eu não tenho papo na língua, o canal é meio e eu falo. A galera fica chupando o saco. Fica chupando o saco da Canonical. Fica chupando o saco do Suzy, da Open Suzy. Open Suzy não, é um projeto aberto, né? Como o Suzy também, só que o Suzy é uma empresa. A galera fica chupando o saco lá. Bota o saco na boca e fica chupando o saco dessas empresas grandes. Daí quando o Patrick, que é um cara que desenvolve praticamente o sistema sozinho, tem ali algumas mãos que ajudam ele, mas ele é o cara sozinho que ele desenvolve, que a distribuição é o projeto de um homem só, que a gente chama, que ele desenvolve mesmo sozinho. Galera critica o cara. Os caras falam assim, vê se o Gentu, o Funtu, o Daniel, né? Tá pedindo dinheiro aí pra comunidade. Muita gente fala isso, tá? Eu vejo comentários aí. Vê se o Suzy tá pedindo dinheiro. Vê se o Mark lá da Canonical, quem não sabe a Canonical desenvolve o Ubuntu, tá pedindo dinheiro. Cara, cadê o respeito pela distribuição, cara? Tem que respeitar, velho. Ubuntu veio aí, o Ubuntu acabou de chegar aí, cara. No busão. Já tá sentando na janela. Os leques tem 25 anos, velho. Tem que ser respeitado. É a distribuição mais velha, mais velha ainda de desenvolvimento. Tem 25 anos. Se for puxar no cabeçalho do Linux, o Slacker é o primeiro lá, tá? E os caras não respeitam. O cara tá falando assim, ó. Eu tenho 50 e tantos anos. O Patrick tem isso mesmo. Eu tô passando financeiramente ruim, né, velho? Deve estar complicado a situação do cara. O cara vai lá humildemente, pede pra comunidade, ó. Isso, a loja do Slacker lá me logrou, porque eu botei em terceiros, os caras me lograram. Os caras passaram a perna em mim. Aí os caras criticam o cara ainda. Brasileiro é filho da pú, né? Os caras gostam de chupar o coco. Os caras chupam o saco lá da galera da Canonical. Depois vem criticar o sistema. O cara tá pedindo ali uma doação. Os caras são foda, velho. Os caras são muito chupadores do caralho, tá? Isso é a merda. Se os caras criticarem, o que eu falo pra vocês? Se os caras, você vê um comentário criticando, vai lá e debule, desce o cacete no comentário, velho. Como eu falei, eu fiz lá com o Juliano uma live, eu não podia falar o que eu poderia falar, porque é muito escroto pra mim, né? Se eu falar isso lá no canal do Juliano, é escroto eu falar isso, porque eu trabalho com isso também. Mas a minha opinião, como o canal é meu, aqui é a minha opinião, é que os caras são muito baba-ovo, sacou? O Mark, cara, o Mark não precisa. O Mark ganha milhões. O Mark é um milionário. Quando o Mark criou lá a Canônica, a empresa, ele já era milionário. Então ele criou e é fácil manter o projeto, né, meu amigo? Eu sei como que é difícil. Sabe por quê? Porque eu também tenho um projeto, né? É um projeto que eu não faço tanto mais parte, mas eu fiz. Eu sei como é difícil ganhar dinheiro, tá? Claro que não chega nem perto aí do Slacker, né? Mas eu sei como não ganhar dinheiro, mas pelo menos sustentar a distribuição é difícil, tá? A gente tira hoje em dia... Tiramos ainda, hoje em dia, do bolso. Porque é difícil, velho. Aí o cara vai humildemente, pede uma ajuda, os caras descem o cacete no cara. Aí é sacanagem, morou? É sacanagem o que os caras fazem. São os filhos da puta. Aí tem uns comentários assim, ó. Esse comentário não é tão difícil, né? Ele é um comentário que ele é até verdadeiro, por um certo lado, tá? Um comentário assim, ó. O Slacker tem algum valor para certos usuários, mas é definitivamente uma distribuição de nicho e não faz parte de nenhuma infraestrutura crítica para os fornecedores que patrocinam a Linux Foundation. Lembre-se que a Linux Foundation é um grupo comercial e não uma instituição de caridade pública. É isso que fiz... É um comentário desse meio desnecessário, tá? É realmente, o Slacker não roda. Isso é verdade, tá? Foi um comentário meio verdadeiro, que até dói, mas é um comentário verdadeiro. O Slacker não roda em plataformas críticas, tá? O que roda em plataformas críticas é o Debian. Hoje o Debian domina o mercado de servidores. Debian, CentOS e Red Hat. Eles dominam. Se não for para um lado da empresa, eu estou falando dinheiro, Red Hat, e o Red Hat ganha muito dinheiro, tirando o Red Hat, que é o Debian, também é uma empresa, tem empresas por trás e tal, mas o Debian e o CentOS, que é da mais da comunidade, os caras dominam em área de servidores. A gente sabe que o Slacker não domina, tá? O Slacker está longe de dominar. Mas a questão é a seguinte, galera. O Slacker é estável. O Slacker é mais estável que Debian. Se botar o CentOS, Debian e Red Hat, o Slacker é muito mais estável. E é um sistema, cara, que sobrevive de lojinha. O cara não pede nem suporte, velho. Olha lá no story do cara, cara. O cara fala o seguinte, compra um DVD ou um kit, uma camiseta, a gente te dá suporte. Sacou como que é? E aí, os caras querem tentar igualar o Red Hat da vida com o Slacker. Não tem nada a ver, cara. O que tem a ver com o Slacker é muito mais estável que o Red Hat, tá? E eu garanto pra você. É muito mais estável porque não tem a porra de um gerenciamento de pacotes de alto nível. E eu sei o que eu estou falando, tá? Um gerenciamento de alto pacote de alto nível é que quebra o sistema. Porque ele quer fazer tudo, e ele, tudo que eu digo, resolver dependências, e sempre, o sempre, 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 como é programado por alguém, por um humano, sempre vai quebrar o sistema. É isso que quebra o sistema. Não sei se as pessoas, os desenvolvedores, os programadores não vejam. E a ferramenta de alto nível é que quebra o sistema. Você vai resolver uma, você vai remover uma coisa e acaba removendo tudo. Entendeu? Então, esse é o problema que fode tudo. É o gerenciamento de pacotes de alto nível. O Slackware é de baixo nível, trabalha só com baixo nível. Não resolve dependências, e isso não quebra. Se o Debian só trabalhasse com DPKG, não ia quebrar tanta coisa também. Mas, como eu falei, se botar CentOS, Debian, não vão falar mal de mim, eu estou um pouco me fudendo, mas se botar CentOS, Debian e Red Hat, tudo junto, o Slackware ganha de estabilidade desses três. Porque o sistema é muito estável. Eu trabalhei com esse suporte. Tem vídeos no canal ensinando como eu posso ganhar dinheiro com o Slack. E prestando suporte. Ó, o Gabriel está discordando. Beleza, opinião do Gabriel. Grande abraço, Gabriel. Mas, é... É a minha opinião, né, Gabriel? Minha opinião. A gente tem... Eu e o Gabriel sempre se publicamos, né, Gabriel? Pô, a gente se bica, assim, na questão de... O Gabriel pensa uma coisa, eu penso outra, mas é normal, né, Gabriel? Um abraço pra ti, cara. Mas, voltando. Esse é o problema, galera. Esse é o problema. A galera acha que o projeto... O projeto Slackware, no caso, ele sobrevive de nuvens, né? Então, o projeto é de um cara só, né? É de um cara só, o projeto. E acaba que... Acaba que o pessoal acha que o Patrick, ele... Ele sobrevive de nuvens. De comer nuvem, de ar. De comer ar. Esse é o problema. E os caras debulham o pau do Patrick, cara. Os caras debulham... Estão debulhando um monte, hein? O Gabriel que está... O Gabriel deve estar mais ligado que eu. O Gabriel... O Gabriel pesquisa mais que eu, né, Gabriel? O Gabriel deve saber que os caras estão... Estão metendo cacete no Patrick. Porque ele está pedindo doação. Foda. Muito foda. Vamos ler um pouco o comentário, depois me desestressar um pouquinho. Depois eu retorno aqui. Deixa eu ver os comentários aqui. O Ashton fala do evento, cara. O evento vai ser sábado que vem, tá? Galera, a galera está falando de treta aqui. Ninguém tem treta com ninguém, galera. A gente não tem treta com ninguém. O Gabriel, pô, estou no canal dele direto. A gente conversa, é amigo, pessoal. Não tem nada a ver. É porque cada um tem a sua opinião. O Gabriel... O Gabriel, né, Gabriel? Tu usa, já usou o Mint. A gente até falou lá do Mint por trás, tal. Em off. Cada um com a sua distribuição. Eu falo, eu meto o pau no que eu não gosto, porque realmente eu não gosto. O Gabriel tem a opinião dele. A gente discorde de muita coisa. Mas o que vale é a pessoa que ele é. Ele é uma pessoa que eu gosto muito. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Não tem treta. Teve até esse dia falado que eu estava com treta com o Gabriel. Nada a ver, galera. Nada a ver. Uma coisa é debater. Outra coisa é falar treta, né? Treta é só cabique, né, Gabriel? Tá, vamos voltar aqui. O Patrick parece que falou que agora que ele conseguiu um PC com... Porra, sacanagem. Os caras são fãs. Alguém pode resumir? Chega aí agora. Tem que voltar lá, Lucas. Tem que voltar depois, Lucas. É isso, Jeff. Senta a pua. A pua, que porra. Porra. E até é vermelho, galera. Porra, eu fico puto, cara. Os caras estão metendo o gás no cara, velho. Porra, é foda. O cara tá lá, ajuda... É até tristeza. Dá até tristeza, tá ligado? O cara tá... O cara... O que eu posso falar disso, cara? O cara ajuda a comunidade. Aí a primeira distribuição... A primeira não, né? É a mais antiga em desenvolvimento. Tá aí na atividade. Juntamente com o Debian, que tá em desenvolvimento. Mas o Debian... A gente sabe que o Debian tem empresas por trás. O Slack não tem nada, velho. O Slack não tem. Tem uma loja, cara. O Slack tem uma loja lá só, que se sustenta na loja, que deram o calote no cara ainda, de 100 mil dólares. E é... Realmente chega a ser... Só que assim, o Patrick... O que eu quero falar? O erro do Patrick, né? O erro do Patrick foi... Não tem investido nisso. Como ele falou ali, como eu falei pra vocês na pauta ali, que ele escreveu na nota dele. Eu nunca estive nisso pelo dinheiro, tá? Mas ele tá sobrevivendo disso, né? Ele deveria, sim, arranjar algumas... Outras fontes no próprio projeto pra adquirir o troco dele, o sustento dele, da família, mensalmente. Ele deveria fazer isso. O erro dele foi não ir pra essa parte também de marketing. Gente, ninguém sobrevive sem dinheiro, cara. Entenderam? Ninguém. É, eu já passei. Quando eu vim pra esse mundo de dar aulas, fazer cursos, eu saí de um emprego estável que eu tinha pra ficar na instabilidade, que eu sabia que ia ser difícil. E eu comi, cara, por muito tempo, polenta com cebola. E eu tinha uma coisa pra comer, né? Mas eu fiquei muito tempo nisso aí. Mas eu fui pensando. Eu pensei em várias formas de tentar gerar um troco pra mim e sobreviver, né? Eu e a família, né? E o erro dele foi essa. O erro dele foi... Ele simplesmente pegou e não pensou. Ele pensou, eu vou fazer só porque eu gosto. E isso nunca dá certo, tá? Isso nunca dá certo. Tem que ter uma fonte, tem que ter uma renda. O meu canal aqui é pequeno, tá? É muito pequeno. Mas eu não vivo disso. Eu nunca vou viver disso. Isso aqui pra mim, tá? Eu tô nem aí nisso aqui, tá? Eu faço o que eu gosto. Isso aqui eu faço o que eu realmente gosto. De tá fazendo vídeo, ensinando as pessoas, né? Mas a minha fonte vem de outro lugar, né? Que é de outro esquema que eu faço, tá? Não é vendendo drogas, tá? Mas é de outro esquema que eu faço que vem na minha fonte. E ele errou nisso. De fazer a loja. A loja dá dinheiro, beleza. Se botar 50 mil dólares dividido, dois anos que a empresa lá capou ele, que não deu dinheiro pra ele, se botar dá 50 mil dólares por ano, tá? Em dois anos dá 50 a 50, dá 100 mil dólares. Ele não deveria ter passado isso pra outras pessoas. Ele deveria ter passado pra alguém de braço direito, tá? Como um alien bobber, por exemplo. Cuide aí pra mim, alien. Ou outra pessoa de mão direita dele, tá? Deveria ter passado isso aí pra ele e falar, ó, te pago um valor por mês pra tu cuidar da loja. Só pra tu enviar as coisas e deu. É isso que ele deveria ter feito. Mas ele não fez, né? Ele passou por uma empresa terceirizada fazer isso e acabou levando o calote, cara. E isso é muito normal. Os caras sugaram do cara na real. O cara se fudeu, né, cara? Isso que é a grande real. É até desesperador isso, galera. O mundo tá nem aí pra ninguém, tá? O cara tá fazendo praticamente uma caridade que a gente sabe que é. Que o cara é um baita de um cientista da computação. Ele é formado, ele é foda. O cara é um gênio, cara. A gente sabe que juntamente com o Ian, esses caras das antigas aí, o cara é um gênio, né? O Ian também era um outro gênio. Gostava muito do Ian. Que é o criador também do Debian, né? Então, os caras são um gênio, entendeu? E aí veio um cara com um projeto desse na mão, pedindo doação assim, os caras criticando. A loja, a porra da loja, dando, capando o cara, dando a rasteira no cara. Isso é muito sacanagem, cara. Muita sacanagem. Só que ele... Eu enviei um e-mail pra ele. Ele tem que arranjar algumas formas de conseguir dinheiro, tá? Mas, porra, a loja, a própria loja dá um dinheiro. Só que ele tem que arranjar outras formas, né? Tá, o Gabriel falou aqui e tal. A gente já tinha lido. O Gabriel apareceu aqui. O Gabriel sempre tá aqui. Chama o Gabriel pra live. Seria uma boa discussão. Se o Gabriel quiser vir, Gabriel, pode vir, porra. Foi do caramba essa treta que inventaram. A mim que a treta é eterno. É isso aí, Gabriel. Mas, galera, nunca tem treta, tá? Eu não tenho treta com ninguém, galera. Ninguém. Eu gosto de todo mundo, tá? Eu tenho treta aí com distribuição, né? Eu falo mal de distribuição. Mas se alguém falar mal do Slacker, eu também não tô nem aí. Sabe? Se o Gabriel pegar, abrir uma live lá e falar assim, o Slacker é um lixo, o Slacker é pó de gaveta, é antigo. Não tem problema, galera. O que vale é a pessoa. Se ele falar mal de mim, é outra história. Eu falar mal dele, é outra história. Mas eu não tenho nenhuma treta, ele não tem uma treta comigo. A gente se conversa. A gente se conversa é um português feio, né? A gente se conversa direto, cara. A gente é amigo, pô. Eu não tenho treta com ninguém, galera. Com ninguém. Eu tenho treta com distribuição. Eu falo mal, mas esse é meu jeito de ser, tá? Esse é meu jeito de ser. Infelizmente, eu tenho esse jeitão meio estranho, né? De falar mal das coisas. Mas é meu jeito de ser. O jeito é esse, cara. Eu não consigo me controlar. Vocês viram lá na outra live do Juliano que teve. Quando eu me aguento para não falar palavrão, para não falar mal das coisas, eu não sou eu. Aí eu fico lá assim, né? Eu fico assim porque eu não posso falar nada, cara. Mas é o meu jeitão de ser assim, galera. Olha eu, não arrume treta. Não vai ter treta, pô. Vou tomar uma cerveja para ficar mais tranquilo. Pô, eu estou sem cerveja aqui. O copo do Jeff já está premiado. Long life to Slackware. É isso aí, cara. Vinda longa ao Slackware, cara. Porque assim, galera, graças ao Slackware eu estou hoje aqui, tá? Eu estou fazendo canal. Eu tenho amigos também. Muitos amigos eu tenho por causa do Slackware. Porque é aquela história social, né? A gente sair para algum lugar com amigos que a gente conheceu na internet, tomar uma cerveja, falando do Slackware. A gente conhecer, conhecer por aqui no YouTube. Cara, o primeiro vídeo olha do Gabriel. O Gabriel eu conheci o seguinte. Eu já falei isso várias vezes. O Gabriel eu conheci através de um vídeo do que ele fez do Slackware, tá? O Gabriel, ele tem canal muito mais tempo que eu. Tem muito mais seguidores. O Gabriel tem 17k, né, Gabriel? Por aí, né? Ele está... O Gabriel, ele está... Ele fez um vídeo do Slackware que é os vários sabores de Linux, né, Gabriel? E tem lá do Slackware uma... Eu acho que foi o primeiro, se eu não me engano. E eu vi o vídeo lá do Gabriel e começamos depois a trocar ideia mais pra frente. Eu até falei pra ele. Eu fiz meu canal por causa do vídeo do Gabriel. Eu já usava... Eu já usava Linux. Eu já usava Slackware, né? Só que eu fui ver, sabe como tu tá? Eu botei lá no YouTube Slackware. E eu tinha a falta também de um canal que falava sobre Slackware, né? Aí eu vi o vídeo dele e achei interessante. Falei, pô, eu vou criar um canal também. E foi por causa dele que eu criei meu canal por causa do Gabriel. E ele sabe disso, tá? Então não tem como a gente arranjar uma treta com o cara que me botou aqui também, né? O Gabriel foi o primeiro a divulgar o meu projeto. O Gabriel do Toca do Tux foi o primeiro. Falou, não, vem cá. O canal dele é grande. Não, vem cá. Vamos divulgar o teu projeto. Divulgou o projeto. Divulgou também na época e eu era mais conhecido lá pelo WIRC. Ninguém conhecia eu por aqui. Eu era mais conhecido no WIRC. O cara me divulgou. Então não tem como ter treta com um cara desse. O cara pode me dar um tapa na cara e eu vou baixar a cabeça e ficar quieto. O cara que me pôs aqui, tá? Eu não tô chupando o saco do Gabriel. Que gay, né? Mas não, porque eu gosto muito dele, tá? A gente nunca vai ter treta, nunca. Quase 17, ó. 17K ele tá chegando, caralho. Isso é muita coisa, né, cara? Isso o Slack foi o primeiro. É isso aí. Ô, louco, não exagera ele tá falando. Mas é verdade, cara. O que é verdade tem que ser dito, né? E é por isso que esse é meu erro. É de falar muito. Daí é isso que é meu erro. Mas eu não tenho treta com ninguém, cara. Mas voltando lá. Teve um comentário, velho. O cara descascou. Assim, ó. Como eu falei. Falar do Slackware é uma coisa. Né? Como eu falo do Linux Mint, eu falo do Ubuntu. As distribuições que eu falei. CentOS, Debian, Red Hat. São três distribuições que eu gosto, tá? Eu adoro. Mas eu falei da estabilidade, porque realmente é o meu pensamento, né? Mas, enfim. Eu falo mal do Linux Mint, do Ubuntu. Eu brinco pra caralho, mas se eu falo, eu falo em verdade também. Então, falar da distribuição é uma coisa, mas chega aí ao finetar o cara, tá ligado? Tipo, eu achei errado. Eu olhei o comentário, os caras descascaram o próprio atrito. É, tá pedindo esmola aí. É isso que é foda, cara. Os caras são muito... São muito desnorteados, sabe? Porque, assim, muita coisa veio também, né? O Gabriel me corrige aí. Mas o PKG Tools foi um dos primeiros gerenciamentos de pacotes, tá? Agora eu não sei. O Gabriel deve saber. Mas eu não sei se foi o DPKG ou o PKG Tool, tá? Mas foi um dos dois aí, foi. Mas eu sei que o PKG Tool tá lá. Que é o gerenciador de pacotes do Slackware aqui. Então, tem, né? Tem os seus utilitários que são o make PKG, install PKG, remove PKG, upgrade PKG, esses caras aí, né? Mas o PKG Tool é a cabeça lá que é feita em diálogo e tal. Então, foi bem antigo, tá? Muitos caras se inspiraram lá também no PKG Tool, no modo de ser feito ali, né? Gerado, manuseado, pacote. Graças também ao DPKG, se não fossem esses caras, esses caras como o Ian, a gente tava fudido, velho. A gente tava fudido. Hoje a gente teria só que ficar compilando, que nem na época de ouro, lá. Apesar que era uma época boa, né? Eu não vivi nessa época aí dos anos 90, aí, na questão de Linux. Eu entrei no Linux 2005, né? Quando eu comecei a trabalhar com Linux, eu peguei essa época aí, mas não tão dourada. Mas quem pegou a época dourada, por exemplo, o Peter Pan, que pegou essa época dourada aí, que ele até teve uma entrevista aqui no canal comigo, sabe como que era? Olha, hoje em dia, o Linux não ia estar como tá, cheio de gente, cheio de uma grande fatia no mercado, no desktop também, que a gente sabe que cresce direto. A gente não ia estar assim se não tivesse um gerenciamento de pacotes, né? E por que não, Gerson? Porque a galera não quer ficar na tela verde, cara. São poucos que querem, sabe? Então, esse é um grande problema, né? E aí, os caras não veem isso, não veem os primórdios lá das coisas, não veem que... Eu sempre, como eu falei pra vocês, eu amo o Debian. Foi a minha primeira distribuição, foi o Debian. No trabalho foi o Debian, né? Index Stop foi o CuriMini G. Mas, assim, eu não gosto do SystemD, tá? Isso todo mundo sabe, mas o Debian eu não gosto. Tanto que eu uso, né? De vez em quando, vira e mexe, eu tô no Debian brincando. Só que o SystemD eu não gosto, né? Isso eu sempre deixei claro pra todo mundo. Depois do SystemD é que fudeu tudo. Mas, a galera tem que botar, tem que ser, como posso falar, tem que dar um pouco de respeito ao Debian, né? Eu sempre brinco com o SystemD, mas com o Debian, com o Ian, que é o desenvolvedor, que foi o desenvolvedor, eu nunca tirei farinha, né, cara? Porque eu tenho que ter respeito por esses caras, sabe? A gente muda, a gente vive, você pode falar, o Jefferson que é nerd, que o Jefferson é, só que a gente vive nesse mundo de tecnologia, do Linux em geral, né? Então, como eu vou criticar os caras que são old school, né, velho? Os caras que foram lá e meteram ficha no negócio, o Ian, o Patrick, esses caras aí, tá? Depois veio o Suzy, esses caras só que o Red Hat, né? Então, a gente não pode tirar farinha com os caras, né? Os caras são old school, velho. Graças aos caras que a gente tá aqui hoje. Se não fosse os caras, eu não sei o que que seria, né? Seria o quê? O SLS da vida? Cheio todo bugado? Eu não sei como seria hoje em dia, tá? Talvez a gente estaria usando o Windows agora, nesse momento, e não sei como seria o negócio. Todo mundo me conhece, eu conheço vocês, tenho várias amizades graças ao Linux, né, cara? Se não fosse o Linux, eu não ia conhecer ninguém aqui. É isso aí, galera. Se quer tirar farinha, tira com a distribuição, tá? Isso eu não sou conta. Se agora o Glaucio chegar, o Paulo, o Lenilson, o seu Satanás, falar assim, o Slack era um lixo, eu vou rir, vai ficar nessa, né? Mas, porra, falar do desenvolvedor é foda, porque eu sou um desenvolvedor e eu sei como que é trabalhoso, cara. É foda, velho. Tirar dinheiro do bolso para manter o projeto para os outros se divertirem, é foda. Só que eu me divirto também fazendo, tá? Mas é foda. Eu tiro dinheiro do meu bolso, mais outras pessoas para os outros usuários usarem e ninguém, está todo mundo nem aí com o projeto, sabe? Então é complicado, cara. Isso é até desanimador, infelizmente. Me explica uma coisa, o Glaucio aí. O Patrick trabalha somente com o Slackware ou ele não tem uma fonte de renda fora do Slackware? Cara, pelo que eu sei, o Patrick só trabalha com o Slackware, tá? Ele dedica o tempo dele com o Slackware. Então ele fica... Ele fica num horário normal ali, né? Se dedicando ao projeto, tá? Ele ganhava dinheiro com a loja, como eu já falei. E a loja passou o serrote nele, né? O que a loja fez, Jardes? Ele terceirizou essa loja eu não sei bem da história da parte de o Patrick teve a ideia da loja, eu não me lembro disso, ou se o Patrick passou para terceiros, eu não sei como que foi, tá? Ou terceiros criaram, o Patrick pegou o lucro, eu não sei. O Slackware é uma marca registrada, né? Então eu não sei como que foi isso, mas eu sei que a loja estava tendo um ganho de 60% e o Patrick 40%. Dois anos que eles não pagavam o Patrick, nesses dois anos, a loja ganhou 100 mil dólares e deram 15 mil para o Patrick, 15 mil dólares, tá? Isso é uma merreca, né? Se a gente for dividir por dois anos, é uma merreca. Se for dividir por um ano, dá mil e poucos dólares por mês. Se for dividir em dois, isso cai pela metade, isso cai pela metade, basicamente, né? Isso é um lixo, tá? É um salário que não dá para nem se sustentar. Eu não me sustentaria contando tão pouco, né? Como não, Jardes? Paga a internet, que ele precisa de uma boa internet, porque ele vive fazendo update, baixando patch, baixando fonte, e botando, e upando, e fazendo isso. E, cara, nessa correria sempre. O cara precisa de uma boa internet, precisa pagar água, precisa pagar luz, precisa pagar comida, precisa pagar remédios também, que precisa que ninguém é de ferro, né? Então tem tudo isso, galera. Eu doei, eu doei cinco reais. Isso dá o quê? Dá um dólar e pouco? Mas eu doei cinco reais. Foi o que eu pude, eu consegui, né? Se eu estivesse bem nesse mês, eu ia falar, nesse passado, eu ia falar, né, vou doar mais para o Patrei. Mas eu doei cinco reais, eu ajudei, eu fiz a minha parte, né, cara? Se é que o Jair foi o canal... Tá, duvido se instalar o Windows. Eu também duvido, senhor satanás. O canal do YouTube é hoje o seu principal projeto? Rodrigo, se não, qual é o seu projeto principal hoje? Conta com a gente. O meu projeto principal do quê? De dinheiro ou de projeto? Eu tenho vários projetos, cara. Eu tenho vários projetos, cara. Dá uma olhada lá no meu site, slackjef.com.br. Olha lá sobre, tá? Na aba sobre do meu site, tem lá sobre mim. Eu tenho vários projetos que eu faço parte, cara. Eu iniciei, eu sou um cara que eu que inicio muito projeto, cara. Mas eu não toco muito para frente esse projeto, não. Quando começa a dar um dinheiro, eu saio fora. Deixa eu... O projeto que mais entrou em evidência, assim, que eu saí fora do país, fiz tudo isso, foi o... Internet comunitária, tá? Esse projeto foi legal, cara. Fui para a África, fiz apresentações lá. Isso foi legal. Esse projeto foi bom. E aí eu voltei e tal, eu estou no esquema, mas eu fiz vários projetos, cara. Mas meus projetos não crescem, velho. O único projeto, assim, bom, assim, foi esse, foi o Shell Speak, que até tem... Eu apresentei aí para os hospitais e tem a M, né? Agora não chama mais M Linux, agora chama M OS. Eu na M não estou mais fazendo tanta parte, talvez eu vou até sair do projeto, eu não sei. Mas eu não estou fazendo tanta parte, porque na minha parte eu já fiz o que tinha que fazer, sabe? Está muito mais na parte gráfica agora e tal, e eu sou mais chegado no Shell. Então eu estou nessa, né, cara? Sai e não sai do projeto. Mas o projeto tomou um rumo muito bom, cara. Os caras são muito bons, ó. Está todo mundo muito bom. Está uma galera lá que está ajudando o projeto, ainda bem. Eu agradeço eternamente por todo mundo que ajudou o projeto do início. O Gabriel foi um deles, que eu já falei para vocês. Ele foi lá onde ninguém estava nem aí para o projeto, né? O Gabriel chegou e falou, não, vem que eu vou divulgar no meu canal. Ele divulgou no canal, no blog, fez entrevista, levou um strike lá no vídeo por causa de uma música. E ele ajudou muito o projeto, cara. Se não fosse por ele, o projeto talvez não estaria onde está hoje, sabe? Hoje tem 15 pessoas desenvolvendo. Tem gente, tem três pessoas cuidando do site. Tem um monte de web designer, de designer, que é um dos grandes, não é um bom, que é bom do Brasil, é o Felipe Sereda, ele faz altas artes, está lá no projeto. hoje eu, a gente fala lá com o projeto do zero, tem gente lá do zero participando da AM, a AM participa lá do do zero, eu estou lá no projeto do zero, eu falo com o Big Linux, o Bruno do Big Linux, a gente é tudo entrosado, velho, entendeu? Não tem guerra de distro, cara. A gente, em quantas distribuições brasileiras a gente somos assim? Tem poucas, né? E a maioria está tudo ingressada, a gente participa uma da comunidade do outro, até batendo no APC, e é isso que é o legal, a gente tem que ser assim, sabe? Apesar que se você falar AM é um lixo de distribuição, eu vou falar, beleza, o Jefferson é um lixo, o Jefferson é um lixo, aí eu vou ficar bravo, mas falar do projeto não tem problema, cada um com a sua ideia, isso eu não critico, não falando da pessoa está tudo bem, entendeu? Mas se quiser falar do projeto, pode falar, é um lixo, o projeto é pesado, eu estou nem aí, não tem problema, cada um com a sua ideia, porque tem muita gente que fala que o projeto é bom, mas tem gente que fala que o projeto é ruim, normal, e eu estou lá entre os caras, eu estou conversando com os caras, como eu falei, as comunidades são tudo entrelaçadas, o Big Linux, eu estou na comunidade dos caras, os caras estão na nossa, tudo zero, a gente está lá, a gente até criou um projeto junto, apesar que eu não participei tanto, fazer um negócio de driver lá para atualizar driver e tal, e tem gente lá da AM ajudando, e assim vai, um se ajudando o outro, fazendo lá, é legal para caramba, mas eu não tenho muito projeto hoje, cara, eu sinto até, eu sinto falta de um projeto, sabe, eu sinto uma falta desgraçada de um projeto, cara, de ter um projeto grande assim em mãos, não sei nem ganhar dinheiro, mas ter um projeto grande em mãos, para acordar de manhã, ver um e-mail, alguém reclamando, porra Jefferson, não está funcionando isso aqui, eu sinto saudade, a época de ouro que eu sentia mais saudade, que isso eu falo para poucos, é a época da Nanda, tá, por quê? O Sidney, depois que entrou no projeto, o projeto virou outra coisa, porque o Sidney, é, foi um, é um grande mão direita minha, sabe, um se ajudou o outro, né, mas na época da Nanda, cara, era muito legal, sabe por quê? porque era, o sistema era baseado em Slackware, e eu recebia muita, então era legal eu acordar de manhã, antes de ir para o trabalho, né, que eu trabalhava também, agora eu trabalho em casa, mas, mas eu pegava minha xequinha de café, ligava o computador, e tinha e-mails para me responder, é, da M, não era M, antes era LMP, né, Light Mino Project, antes CM, tá, essa foi a primeira versão da M, não era M, então eu tomava minha xequinha de café, vendo, é, vendo o pessoal reclamar, o pessoal elogiando, o pessoal pedindo para fazer isso, o pessoal falando para fazer um site, então era muito legal, cara, eu sinto muita falta disso, cara, hoje em dia tem um monte de gente no projeto, e eu não faço mais quase parte do projeto, porque tem muita gente, cada um faz alguma coisa lá, e aí o Jeff ficou de fora, né, mas era muito legal, não tinha fora, não tinha nada o projeto, o projeto só tinha um sitezinho bem mal feito, que a Nanda fez, desculpa Nanda, mas, né, tu não é uma boa app designer, como eu sempre falei, ela fez lá o sitezinho, e a gente tinha só um e-mail lá, cada um no Gmail, os caras mandavam para mim no Gmail, e eu pegava e redirecionava, sabe, a gente não tinha nem domínio, nada, sabe, era um projeto bem fundo de quintal, hoje em dia a M já não é mais fundo de quintal, porque tem gente envolvida, tem dinheiro rolando para pagar servidor, para pagar domínio, tem tudo isso aí, hoje em dia envolvido, então é uma outra coisa, né, então é uma outra história isso, o projeto já não é mais fundo de quintal, né, mas, na época era fundo de quintal, cara, era fundo de quintal, assim, aí vinha e-mail para mim, eu direcionava para a Nanda, então era legal para caralho, acordar, ver e-mail de soluções, era muito legal, hoje em dia eu não tenho isso, hoje em dia eu não tenho, eu sinto muita falta, tinha doação direta, a gente recebia, cara, ganhava, pô, cheguei a receber uns 300 conto aí, num mês, sabe, porque eu, assim, ó, eu dava o sistema pronto, e a pessoa pegava suporte comigo, e canando, então a gente recebia esse dinheirinho, era 300 pila, 200 pila que entrava, mas era um negócio nosso, que a gente precisava suporte, na brincadeira, o projeto está crescendo, não é um projeto gigantão, mas está crescendo devagarzinho, isso é bem legal, não sai da M não, pô, tu é um cara inteligente, vai ajudar a somar sempre, cara, vocês acham que eu sou inteligente? Eu não sou não, é que assim, o projeto está saindo da minha ossada, cara, esse é o problema, minha ossada não é muito interface, né, minha ossada não é, ninguém quer ficar shell, cara, eu sei que a fatia do bolo que eu peguei, é uma fatia de bolo, que nem do Patrick, uma fatia de bolo desse tamanho, não dá para ficar ganhando muito dinheiro, não dá para ganhar muito dinheiro com isso aqui não, tá, agora se tu trabalhar com várias distribuições, ser um cara versátil, ter experiência com, tudo, você consegue ganhar dinheiro, mas a minha fatia de bolo que eu peguei é muito pequena, sabe, é desse tamanho assim, cara, o meu canal no YouTube, eu sempre falei, eu não sou YouTuber, e o meu canal, é um canal que, pega uma fatia de bolo desse tamanho também, sabe, que é um canal de Slackor, que já é uma comunidade pequena, a gente sabe disso, é uma comunidade muito pequena Slackor, e é shell também, são duas comunidades pequenas, apesar que todo mundo usa shell, só que a galera não quer aprender, muita gente não quer aprender, então ninguém quer botar a mão na massa ali no terminal. O Jake, Jake, boa noite Jeff, infelizmente muitos projetos de software livre sofrem com esse problema, e o Slackor, como é um projeto raiz, fica ainda mais difícil, pois não há visão comercial como o Ubuntu, é isso aí também gente, é bem nessa aí, ele nunca precisou, como o próprio Patrick falou na nota dele, eu nunca estive nisso pelo dinheiro, só que ele errou na parte de, eu preciso comer, ele deveria ter feito muito tempo atrás, que hoje em dia, eu tenho certeza que ele estaria ganhando muito bem, fazer da loja, ele tem a loja, mas deixar da loja com ele, pegar numa pessoa de mão direita, e falar assim, te pago por mês, para tu cuidar da loja, e só tu vai cuidar, não é empresa por trás, como tem, ou tem ainda, é uma pessoa, se ele tivesse feito isso, e dado suporte com o Slack, é como o Red Hat fez na época, daí depois virou uma empresa, tem toda essa história aí, ele teria, ele teria, estaria ganhando dinheiro, muito, muito dinheiro hoje com isso, sabe, mas não, ele fala assim, como eu falei pra vocês, compra o DVD, compra uma camisa, você ganha o suporte, eles dão muito suporte, saca, esse foi o erro, ele deveria ter visto também o empreendimento nisso, infelizmente, a filha deles, que Deus o livre, não vou nem falar disso, isso é até um pecado, mas se ele um dia for, tá sem comida, ninguém vai chegar pra ele e falar assim, ó, vou te dar dinheiro, né, hoje sim, ele veio pedir ajuda, e muita gente se comoveu, né, porra, até eu doei 5 reais, não é muito dinheiro, mas doei, eu doei um dinheirinho, sabe, então todo mundo doou um dinheiro pro cara, pra ajudar o cara, e todo mundo vai ajudar agora, e sabe da situação dele, mas se ele fosse um cara que, que falasse, que não fosse expressivo, e não falasse pra comunidade, ó, eu tô precisando de ajuda, ele ia passar fome, tá ligado, entendeu, não é um problema isso, e o Slacker, ele tá mantido hoje por ele, ah, tem o Alien Bob, tem ajuda também, o Daniel, tem todos esses caras aí, mas, é, ele é a principal cabeça do projeto, se não fosse ele, a gente não estaria falando de Slacker hoje, ele estaria sendo um forte, se isso vir, eu não quero que isso aconteça, se o Slacker virar um forte um dia, fodeu, né, eu sei que não vai acabar o projeto, mas, sem o cara que criou o projeto, as mentes mudam, né, a gente não vai conseguir ter o mesmo aproveitamento, que com o Patrick, Jeff, imagina se o cara doasse 2 dólares por ano pro Patrick, ele teria condições de trabalhar, e conseguir se manter, e manter o projeto, isso aí, o Jake, ele vinha sendo mantido, através da loja também, alguma doação ele sempre tinha, né, isso é meio impossível de não ter, alguma doação ele tinha ali, gente doando, e a loja também, só que a loja vai lá, tesoura o cara, passa a perna no cara, e é foda, né, cara, eu vontade de criar um projeto, porém, na correria, tenso, é assim, cara, se você pensar em criar um projeto por dinheiro, nem faça, tá, não faça que não dá dinheiro, tá, isso é experiência própria, tá, experiência de cara que já teve duas distribuições, não dá dinheiro, você vai ter que tirar do bolso, e gente reclamando com você ainda, ô, CM Names, sei lá, ô Jefferson, deixa eu até, vou até me ajeitar aqui, ô Jefferson, cadê a versão do projeto? Jefferson, tem um bug aqui, eu quero que resolva, Jefferson, resolve isso aqui, tá bugado isso aqui, e você não ganha por isso, você tá dando dinheiro pros outros reclamar, é foda, cara, tem que fazer isso porque você gosta, como uma coisa que eu falei, tem tanta distribuição hoje no mundo, que é que nem água, né, a sua distribuição, pra ser criada, tem que ser uma distribuição muito específica, tá, a EM infelizmente pecou um pouco nisso, mas, a EM veio mais pra ser totalmente brasileira, tanto que se os, eu falei pros caras, não bota nada em inglês, cara, por quê? porque já tem, a maioria das distribuições são em inglês, bota em português, é tudo em português a distribuição, então a distribuição veio pra ser 100% brasileira, suporte, site, tudo brasileiro, sabe, então ela tem hoje um objetivo, né, e hoje tem interface gráfica, tá sendo criada, tá quase pronta, eu tenho, o projeto tá crescendo, mas, se a distribuição vim pra ser mais um remaster, velho, aí fudeu, aí você tá fudido, cara, se a própria EM, o do zero também, que é uma boa distribuição, a gente, a gente sabe, cara, que ganha, mas é pra pagar servidor, e olha lá ainda, né, domina e deu, ou pra ganhar dinheiro, você não vai ganhar, cara, só se for um projeto muito foda mesmo, mesmo assim é difícil, o Gabriel, o EM e o do zero, que eu promovi quando ainda era pouco conhecido, é isso aí, eu sempre agradeço o Gabriel, e nunca vou esquecer disso, cara, eu sempre falei pro Gabriel isso, né, Gabriel, o Gabriel ajudou a gente, quando o projeto era eu e o Sidney, cara, eu e o Sidney, e a gente tava só levando, cacetada dos outros, todo mundo, o projeto é ruim, e o Gabriel falou, não, vem cá, vamos fazer uma entrevista contigo, e vamos divulgar lá no blog, ele divulgou, e até hoje tá o logo da EM lá, tá antigo, mas tá lá, né, Gabriel, tá lá o logo da EM lá, ajudando o projeto, sabe, isso que, eu nunca vou me esquecer disso, cara, eu tô muito feliz com isso, salve Mint Jeff, os caras já querem que eu boto o Mint, queria usar o Slack, mas trabalho com o meu PC, até montar o ambiente estável vai ser foda, o sistema já é estável, né, eu uso o sistema no meu dia a dia, cara, o único problema do Slack é com o Arsan, você não vai conseguir botar, isso aí pode vender o seu corpo, você não vai conseguir botar o Arsan, eu uso o caixa aqui, tá, eu uso o meu cartão, poupança e tal, eu uso o caixa, eu não consigo botar o Arsan, cara, e não tem como, não tem, eu tentei abrir pacote, tentava ver o que tinha, claro que, eu não sei porque eu fiz isso, porque eles não vão disponibilizar o fonte, né, mas eu tentei fazer várias maneiras de tentar fazer uma gambiarra para funcionar, mas não funcionou, você trabalha com banco e depende disso, fica longe, vai para o Debian, o Debian funciona o Arsan, tá, mas no Slack não funciona, nem com reza, vai vender o corpo aí, porque não dá certo. Jeff, Rodrigo, você comentou há pouco que o Slack era uma fatia pequena do bolo, você seria o cara, canal do YouTube, que poderia mostrar mais Slack no dia a dia, com vídeos exemplos. Então, Rodrigo, o Rodrigo já acompanha o canal, porra, eu tenho, né, o Rodrigo, o canal, a maioria dos meus vídeos aqui são de Slackware, tudo que eu faço, cara, cara, eu tenho hoje 302 vídeos no meu canal, é claro que está disponibilizado para vocês, 200 e alguma coisa, os primeiros vídeos do canal, eu botei privado, né, vai chegar mil inscritos, eu vou fazer um especial aqui do canal, vai chegar mil inscritos, cara, falta 40, 30 e poucas pessoas. Mas tudo que eu faço aqui, tudo que eu faço aqui no canal, é tudo Slackware, cara, tudo usando o Slackware. Então, é tudo Slackware, o meu dia a dia, é claro que daria para fazer um dia a dia, assim, ah, olha só, o Jeff aqui, o Jeff fazendo isso aqui, tá, 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 dá, só que aí é outra coisa, eu não tenho celular, eu não uso celular mais, então é outra coisa, mas, tudo, todos os vídeos que eu posto aqui, é tudo com Slackware, eu uso o Kdenlive aqui no Slackware, o Audacity para digitar meu vídeo, meu áudio, eu gravo, e eu não tenho uma VM, porque meu PC não roda, tá, então eu tô aqui, eu tô agora na live com o Slackware, a Jeff é só uma mentira, você nem tá no Slackware, então eu vou mostrar para você, para não dizer que eu sou mentiroso, tá, aí, eu tenho o Slackware, eu não saio do Slackware, né, meu amigo, tudo eu faço com o Slackware, eu não tenho outra distribuição, eu até tenho um HD aqui, um HD aqui tá, tá fatiado aqui, meu HD, só que não tá com outra distribuição, tá, o Slackware é o, sempre foi o principal sistema aqui, eu até tentei dividir, mas, não dá muito certo, Jeff, falou, não lembro agora, mas também não seria bom, tipo, o Patrinho cobrar uma taxa de simbola, por um download do Slackware, no valor talvez de um dólar, cara, não acho que não, né, aí ficava um elementário da vida, né, o elementário tem, a taxa de download para pagar, eu não acho legal isso, cara, não sei vocês, eu não acho legal, sabe, eu acho legal, eu vou oferecer um suporte, tá, o Slackware sim, como eu falei, o Slackware, não tem aí grandes empresas que usam o Slackware no servidor, mas dá para usar, porque ele é estável também, né, cara, sei lá, cobrar aí, eu não acharia, eu não acharia, eu não acharia, eu não acharia muito viável cobrar, mas por suportes, a lojinha, pedir até doação, né, isso não é, isso não é feio para ninguém, até eu, cara, se vocês verem no meu, no meu comentário aí, no negócio aí embaixo, tá aí, pague-me um café, tá, toda pessoa que tem lá, quer pagar um café, o Gabriel também tem, né, Gabriel, o Padrim, todo mundo tem, porque é legal, cara, receber uma doaçãozinha, ah, eu estou lá, porra, que eu der real, beleza, porra, se der real, eu não vou comprar um café mesmo, dá para comprar uma cerveja, eu que bebo aqui no meu canal, fazendo a caverna do Slackware, dá para comprar uma cerveja para fazer aqui, dá para fazer essas coisas aí, cara, porque, né, eu poderia, como eu falei, eu faço o que eu gosto disso aqui, eu não sou youtuber, né, cara, eu não sou youtuber, eu faço o que eu gosto, eu poderia estar lá, eu poderia estar tomando uma cerveja, vendo um filme na Netflix lá, eu nem tenho Netflix, mas eu teria que botar, mas eu poderia estar lá tomando uma cerveja, fumando um cigarro lá de boa, mas não, eu estou aqui fazendo live, bebendo junto com vocês, caiu o DRL, velho, meu, está ótimo, está ajudando, cara, DRL, dá para comprar um leite, dá para comprar um pão, então, isso não é feio pedir, não é feio, ele devia fazer isso, devia botar lá, Slackware, doações, bem grande, doações, lojinha, então, deveria fazer, cada um com o seu gosto, se eu quero doar, eu quero comprar uma camisa, eu quero comprar um DVD, está lá, velho, devia fazer isso, mas ele deve manter a própria loja, não mais terceiros, tá, ele deve botar para alguém administrar essa lojinha, não, tipo assim, não uma empresa, botar uma pessoa que, que seja, que seja a mão direita, é a mulher dele, cara, chama a mulher dele, vem cá, administra a loja, fica em casa de boa, e administra a loja, e deu, fechou a equipe, cara. Jeff, eles querem montar uma disco baseada em Slackware, BR, não dá muito certo, tá, porque o LMP era baseado em Slackware, e não deu nada certo, ah, tá, é, Diego, a primeira versão do LMP era baseada em Slackware, tá, deu certo, porque assim, deu e não deu, né, deu certo, porque a gente conseguiu gente rápido, gente que estava ajudando a distribuição, sabe, então, em pouco tempo, a gente estava recebendo muito, não muito, mas 500, 600 pila por mês dava, de suporte, e a gente não tinha servidor, na verdade, a gente tinha um servidor, né, a gente tinha um servidor, tinha para lançar os pacotes, só que o servidor era uma VPS de 20 pila por mês, então a gente gastava 20 pila por mês, não tinha domínio, não tinha nada, e a gente ganhava por suporte, eu e a Nanda, na época, então, deu certo nesse quesito, só que se fosse para lançar a distribuição, fazer ela para fora, para ser uma distribuição usável para todo mundo, e não os servidores, a gente talvez não ia ganhar nada, né, porque usuários, os Dextops, são um pouco de mão de vaca, a gente não ia ganhar muito dinheiro não, muito dinheiro que eu digo para sobreviver e tal, não ia dar. Eu queria fazer uma distribuição, mais uma, só que é mais uma, né, mas ela ia ser só minha, cara, ia ser uma distribuição que eu não ia dar para ninguém, ia ser só minha, aí qual é a graça, mas ia ser só minha, sabe, eu tinha até uma distribuição, o nome, cajado o nome da distribuição, ia ser que nem um Art Linux, só que ia ser um Slackware, com um sistema de gerenciamento de pacotes ali, né, o gerenciador, ia ser a lá estilo Crux, né, que é, pô, fugiu o nome agora, cara, fugiu o nome, Portage, né, que é o estilo Portage lá, só que do Crux, o Portage dele, o sistema de portas, né, é mais simples, né, não é que nem um Portage lá da vida, mas é um sistema de portas mais simples, eu estava pensando em fazer isso, com uma distribuição que eu ia fazer, baseada em Slackware, eu ia deixar mais keys ainda, deixar totalmente, mas 100%, tirar lá a parte de, de um instalador, ia deixar tudo, havia comando, ia tirar tudo isso aí, não ia ter diálogo, não ia ter nada, ia fazer um negócio 100% mesmo, só que daí, entra aquele envolvimento, ia ter muita crítica de volta, e eu não gosto de, a pessoa ia criticar de novo, ia ser um mar de críticas, o filho não fazer, né, opa, tá feio, eu já, tá feio, prostituição não é um meio saudável de vida, né, Gisele, depende, né, dá dinheiro, né, se prostitui dá dinheiro, né, olha lá, se prostitui um dia, dá pra tirar 700 pela por dia, porra, isso é dinheiro pra caralho, ganha mais que um desenvolvedor aí, porra, hoje tô com a preguiça de colocar, Wi-Fi no Slacker, é isso aí, é tenso, o Wi-Fi no Slacker é triste, cara, apesar que eu nunca tive Wi-Fi, é aquela música tocando agora, quem é o Patrick Volkerding? Não sei, cara, quem é o Patrick Volkerding? Quem é o Patrick Volkerding? Quem é o Patrick Volkerding? Não sei, velho, quem é o Patrick Volkerding? Não sei, velho, não travou, é porque eu sou louco mesmo, louco do craque, Gilberto Nunes, é o Gilberto, filho do Gilberto Gil, não sei quem é o Patrick, ô Gilberto, eu li aqui uma notícia dele e falei, vou falar lá no canal pra dar view, né, não sei quem é o Patrick Volkerding, se eu soubesse eu não ia estar fazendo aqui, quem é o Patrick Volkerding? Alguém sabe quem é o Patrick Volkerding? Eu não sei, eu li ali no Linux Question, uma matéria dele falando que ele tava ficando sem dinheiro, falei, vou fazer isso pra dar view no canal, e aí eu tô fazendo esse vídeo, essa live aqui, pra dar view, eu nem sei quem é o cara, mas brincadeira, ele é o famoso, né, Patrick Volkerding, que é o cara aí do Slackware, né, ele que, que faz, que criou o projeto basicamente, né, não tava com o pé na cova esse cara? Isso faz tempo, né, em 2003, né, ele teve um problema de, de pulmão em 2003, se eu não me engano, mas não, ele tá vivo, cara, parou de fumar, e tá tudo bem com ele, vai ficar vivo mais uns 40, se Deus quiser, né, se não acabou a distribuição, vai outro tomar conta, já não vai ser a mesma coisa. Acho que boa parte das listas é estável, só dependendo do que a pessoa faz, é, né, essa Ananda marcou o Jeff mesmo, é, Ananda, eu e a Ananda, a gente dormiu até numa zona, eu e a Ananda, velho, quem viu a minha última live, viu, não, uma zona, um motel, quem viu a minha última live, a penúltima live, que eu fiz privado lá, viu, quem não viu, não viu, né, mas a história minha da Ananda, ela foi legal, a gente dormiu num motel, eu e a Ananda, porque minha mulher, expulsada, eu e ela de casa. Vamos continuar. Valeu, Gabriel, fica com Deus aí, cara, e até logo, né, e eu quero lá, porra, lá, fazer aquela bate-papo contigo também. Tem que fazer com o Gabriel, o Gabriel já veio aqui, né, Gabriel, mas a gente tem que fazer de volta aqui, né, Gabriel, fazer mais um bate-papo aí. Boa noite. Só minha, não daria ninguém, Jeff Volker Dink. Jeff Volker Dink, é isso aí. Eu quero fazer mesmo, eu, não, não quero fazer, mas se fosse pra fazer, era só minha, não ia dar pra ninguém, porque daí fica chato, cara, fica legal, é óbvio que o projeto cresce, o nosso, aquele projeto que eu criei, que não tinha porra nenhuma, hoje tem bastante gente participando, só que fica chato, porque daí eu perdia o meu lugarzinho, sabe, o lugarzinho que era o Jeffinho lá, toda manhã, sete e meia da manhã, andando pro trabalho, tomando um cafezinho, vendo os e-mails, os bugs, os relatos, não existe mais, porque outras pessoas fazem, brincadeira, não vou chorar, eu não choro, o homem não chora, é verdade, aquela música falou certo, o homem não chora, mas, sabe, é ruim, sabe, é um projeto que tu foi lá, criou, e hoje tem um monte de gente participando, é bom, sabe, só que sabe aquele filho, tu tem em casa, o filho tá indo na tua casa, morando contigo, de repente ele fez oito anos, foi pra faculdade, formou, se formou em alguma coisa, e foi morar no exterior, então é isso que tá acontecendo, se formou e não tá mais comigo, não tá mais morando comigo o projeto, hoje os projetos são de várias pessoas, não é mais minha, vamos lá, vamos continuar, brincadeira, mano, foi o decote dos sonhos, Gisele falou a verdade, foi o decote, o decote que fez, eu dar muitos CDs lá, e bom, Nanda, qual interface gráfica você mais gosta entre todas, XFC, KDE, e 3WM, e Red Poison, tá, essas quatro eu adoro, qual interface, tá, manda o Baltar pra não, manda o Baltar pra, não, manda não, Jeff, pergunta banal, mas estou iniciando no Slack, é muito arriscado fazer o upgrade do Okerno pelo Slack PKG? Nem um pouco, cara, pode fazer sem dó, sem piedade, tá, pode fazer aí que vai dar tudo certinho, vai por mim, pode fazer, pode fazer, oh my god, não, mas eu, eu fiz agora, eu nem sei como tá a minha atualização, faz tempo que eu não atualizo o sistema, eu não uso o current, eu sei que é um erro meu, porque se eu, pô, eu me cortei ali, velho, ali, se eu não, pô, deu erro, bati aqui na mesa, se não fosse o current, é pra ajudar o projeto, se gatilhar melhor, né, pra ajudar nas versões ali dos pacotes mais recentes, entre aspas, mas ajuda ali nos bugs, nos relatos, eu era pra estar ajudando também, né, cara, porque eu bato muito forte aqui no Brasil, eu tô batendo, a comunidade do Slack, espero que um dia as pessoas reconheçam isso, porque, por exemplo, o Peter Pan, o Peter Pan foi um cara que eu me espelhei, sabe, porque ele bateu muito forte na comunidade do Slackware aqui no Brasil, hoje em dia ele também bate, só que não é tanto quanto antigamente, mas ele batia, ele batia, ele tava por aí andando com a camisa do Slackware, ele que foi lá e criou o SlackPKG, que graças a ele tem o SlackPKG hoje, uma forma mais fácil, né, de atualizar o sistema aí, graças ao Peter Pan, que é brasileiro, e graças a ele, ele bateu muita forma na comunidade, hoje a comunidade do Brasil diminuiu muito, né, o Slackware na época era um sistema muito utilizado também no Brasil, hoje em dia diminuiu muito a comunidade do Slackware, e eu sinto que a minha obrigação, cara, um cara que usa 10 anos já o Slackware praticamente, é a minha obrigação bater forte agora, é a minha vez de bater forte na comunidade do Slackware do Brasil, sabe, quando eu tiver um troco, eu quero começar a fazer eventos por aí, chamando, fazendo alguma coisa assim, pra acender a chama do Slackware de volta no Brasil, é, eu tenho que fazer isso, cara, é, eu acho que é, enfim, é, o meu objetivo é fazer isso também, sabe, é pra ser, é pra ter reconhecimento? Não, é porque, é o meu objetivo é fazer isso, porque, eu gosto muito do sistema, cara, é um sistema que eu, eu sou cheetah, sabe, eu sou até cheetah, de tanto usar o sistema, caiu os seguidores, eu tava com 40 aí, e tô com 24, mas, eu sou cheetah, eu sou usuário cheetah, do Slackware, mas, se falar mal do sistema, beleza, eu fico na minha, porque eu também falo mal de outros sistemas, mas, mas, eu sou cheetah, assim, do Slackware, cara, eu sou cheetah, e é minha função, divulgar o sistema hoje mais ainda, tem muita gente entrando, é minha função divulgar o sistema, apesar que eu nunca ganhei nada com isso, nunca vou ganhar nada com isso, mas é o meu objetivo, fui usar o current uma vez, reiniciei, não voltou, eu tive que instalar, o current, o Guilherme, é complicado, cara, eu também tenho problemas com o current, por isso que eu parei de usar, eu tô usando o stable, eu trabalho com o sistema, eu preciso do sistema sempre estável, então, eu uso o stable, mas o current também é estável, só que, comigo sempre dá problema, comigo, mas tem gente, tem amigos aí, que utiliza o Slackware há 23 anos, e realmente são lendas aí do Slackware, mas utilizo, e os caras usam o current nos últimos, sei lá, quatro anos, e não deu pau no current, já comigo, dá sempre pau, isso é porque sou eu, a Jax, me espelho muito no Peter Pan, que o cara é uma lenda, o cara é foda, o Peter Pan é muito foda, cara, eu me espelho, espalhei nele, teve aqui uma entrevista com ele aqui no canal, se você não viu, e o Peter Pan, que o, 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 o Peter Pan, vamos falar só do Zeca, eu não ia falar lá do, do Júlio Neves, mas, que é do Shell, mas o Peter Pan, que eu me espelhei muito no Peter Pan, o Peter Pan, que é do Shell, eu me espelhei, é, no Júlio Neves, né, mas vai ser difícil, eu um dia ser que nem os caras, sabe, ter o mesmo conhecimento, e os caras vieram da época de ouro, né, os caras vieram dos anos 90, quando o sistema estava engateando, eles estavam juntos, eu peguei mais depois, peguei lá por 2008, por aí, né, então eu não peguei a época de ouro, infelizmente, eu, eu queria voltar o tempo para pegar a época de ouro, sabe, eu queria estar lá na, na, na Uzenet, na época, e, e o Patrick lançar, e eu pegar, e baixar o sistema, e me fuder para instalar, e, e falar assim, não, eu estou com o Slackware desde 93, 94, sabe, mas não deu, infelizmente, não rolou, né, mas eu queria estar vivendo essa época aí, não rolou, né, não rolou, porque eu fui conhecer, uma distribuição Linux, lá em 2005, foi o Debian, depois foi a, o Curumi NG, depois foi o Slackware, o Slackware é só de nicho, nunca vi empresa usando, o Gilberto, é assim, é só de nicho mesmo, cara, mas, se você aprende o Slackware, você aprende a usar qualquer coisa, tá, o Slackware é diferente, o Slackware é vovô, né, o Slackware é um vovô, tá, 25 anos de estrada, juntamente com o Debian, né, o Debian surgiu poucos meses depois, né, mas o Slackware é o vovô aí, juntamente com o Debian, só não coloca as meninas com decote, falando com o Slackware, ai, o Gisele é foda, Gisele, vem aqui pro canal, fazer uma entrevista contigo aí, mas é foda, vamos continuar o negócio aí, eu acabei espantando várias mulheres aqui do canal, cara, eu falo tanta merda, que a mulher fala, pô, eu não vou seguir esse cara aí, pô, esse cara falou muita merda, irmão, eu não sei fora dessa, tem mulher que acompanha que o meu público é feito de 5% de mulher, tá, deve ter umas 10, 15 mulheres que me acompanham no meu canal, só que é uma ou outra que dá sinal de vida, a Gisele tá participando direto aí, né, mas tinha uma outra menina que participava direto, mas elas não dão sinal de vida, porque elas sabem se falar, elas têm medo que falem, vão falar aqui no comentário, a galera vai falar merda, alguma coisa assim, mas não, quem fala merda sou eu, cara, eu falo merda pra todo mundo, sabe, eu não vejo a pessoa como mulher ou como homem, eu falo merda como uma pessoa, pra uma pessoa ou outra, um ano, sabe, é isso que eu, ninguém precisa ter medo de ninguém aqui, porque as gurias têm medo de comentar aqui, como eu falei, ah, vai ter pessoa falando merda aqui, sabe, mas não, eu nunca vi ninguém falando merda aqui, só eu mesmo, eu falo, a live dele aqui no canal foi muito boa, é, Matheus deixa, eu tô quieto, o cara não aceita zoeira, quem não aceita zoeira, eu sou zoeiro, Muniz, boa noite galera, pô, grande Muniz cara, o mestre Muniz tá na área, Muniz é foda galera, Muniz aí é o cara, lá do sertão, o cara é foda velho, Muniz aí bota qualquer eslecro na unha, Muniz é o cara, só pede pro Patrick, né Muniz? Boa noite galera, tô usando o slacker como primeiro sistema agora, tá vendo aí, o Muniz é foda mano, o Muniz chegou assim, saiu do Windows e falou assim, o Windows? Ele deu um chute no computador, falou, eu uso o slacker porra, deu um chute no computador, pegou uma vodka, acendeu um charuto e falou, eu vou usar essa porra de slacker, ele tá usando até hoje, tá vendo ó, Muniz é foda, Muniz é raiz cara, no final do slacker percagem, ele te avisa que o Ken foi alterado, pergunte se você, se você utilizar o Nino, sim, tem que rodar o Lilo por final, e Lilo, e Lilo, e Lilo, o Lilo.conf, né, tem que ir lá rodar o Lilo, fazer a configuração do Lilo, depois, mas o Slack PKG faz isso, né, como você falou ali. Uma coisa que é pouco desmistificada, Lucas, Lucas Souto, pela internet, a diferença entre o genérico e o rujo, qual a diferença entre o Lilo? É, eu tenho que fazer uma live aqui, não tenho que fazer live, especificando quais as diferenças do genérico, rujo e o SMP, tá? Eu vou fazer uma live falando só sobre isso, galera. Fala do Fedora, Jeff. Fedora, é legal, cara, não vou cuspir no prato que eu já comi, né? Mas o Fedora eu usei um tempo também. O Fedora é que não, é assim, eu não tenho o que reclamar, tá? Mas o Fedora não se encaixa com a minha filosofia, que é, os pacotes do Fedora são muito rápidos, e acaba, pra mim, não gostei, cara. Eu usei o Fedora por uns quatro meses, é um bom sistema, só que, aí eu não usei muito tempo, tipo, um, dois anos, pra julgar o Fedora, sabe? Mentira, né? Quem sou eu? Eu falo do Ubuntu, nunca usei o Ubuntu. Ô, Jefferson, para de ser otário. Mas, o Fedora, eu sim, eu usei quatro meses, mas eu não me encaixo na filosofia dele, tá? Só isso. Gisele, te acho muito louco. Eu sou loucão mesmo, Gisele. Eu sou velho, então eu não entendo o seu jeito. Eu sou velho. Eu também sou velho, velho. Estamos tudo velho, Gisele, toca aí. Obrigado. Somos todos merdeiros civilizados. É isso aí, CM, não sei o quê. Tem que trocar o CM, bota um nick aí mais fácil de ler. Demarto, tenho que acordar cedo, até mais. É isso aí, Demarto, vamos pegar o pão de cada dia. 25 pessoas ainda se ensinando. O Jeff, só não pode entrevistar o seu Satã, pois ninguém vai querer ver o capeta. Isso vai dar merda. Lucas Souto, aí, tá vendo? O Guilherme já chegou dando com os dois pés. SMP, Symmetric Multiprocessing, vem com multiprocessamento ativo. É isso aí, ô Guilherme. Eu vou fazer uma live falando sobre esses três, tá? Não se preocupem, meus caros amigos. Eu vou fazer uma live falando sobre eles também, tá? Eu não gosto de falar muito de kernel, sabe por quê? Porque acontece que no meu canal tem vídeo compilando o kernel, ensinando um pouco, fazer configuração e tal, 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 mas quebra muito o sistema, galera. O kernel é o coração do sistema. É o coração, né? É o kernel, né, cara? É o kernel de todo o sistema, basicamente, né? É o cérebro, na verdade, né? E quando eu ensino isso, dá pau, porque eu fazendo, tem pessoas que não seguem totalmente a risca o tutorial. Ou fazem coisa errada, ou pode dar errado por, sei lá, e aí acaba dando pau, e depois a galera me fala, o Slack Jeff me ensinou errado, sabe? Por isso que eu não gosto de falar muito do kernel, né? Pode dar problema. E depois a galera vir me perturbar, é foda. Eu não gosto disso, então eu prefiro não falar muito do kernel. Mas eu fui lá, eu já especifiquei, eu já ensinei aqui e tal, mas eu não gosto de falar muito de kernel. Mas isso aí, a gente tem que falar que é uma coisa que não envolve nada, né? Envolve só falar o que cada categoria ali. Meu nome é Marcos. Hum, agora sim, né? Parabéns pelo canal, o Marcelo. Agora, deixa eu... Vou mal cabelo. Pera aí, vamos falar aqui, que eu tenho um comentário muito bom aqui. Marcelo, parabéns pelo canal. Eu vou colocar o Slack nos meus servidores. O cara é rico, tá vendo? Meus servidores. Não tem dinheiro. Mas fico receoso quando atualização e instalação de pacotes. É isso aí, Marcelo. Você que tem vários servidores no mundo, você é bolado da grana, né, mano? Tô brincando. Mas olha só, inveja. Vários servidores. Mas olha só, Marcelo. Assim, cara, eu vou te falar uma coisa, tá? Eu já prestei suporte, eu vou falar uma coisa pra você. Pega e o stable. Atualiza o stable nos seus servidores e deixa lá. Esquece, cara. Esquece, tá? Cria um repositório que é muito... que é muito fácil criar um repositório no Slack. Muito fácil. Qualquer um consegue. Até o lápis aqui consegue. Se eu botar o lápis aqui em pé, ele vai fazer um repositório pra mim. Eu vou lá mijar o lápis. Faz aí. Ele faz pra mim, sabe? Então, é muito fácil. O que eu falo pra você? Pega o stable, atualiza o repositório no stable sem ser o current, tá? Em servidores é meio complicado. Bota o stable e esquece, cara. Só isso. Não vai ser, não vai ser problemático. Ah, eu tenho que compilar, gerar pacotes, mas não se preocupe. Isso é muito fácil fazer. O meu canal tá aqui pra isso. Meu canal ensina. Ensina, pega você e pega você. Você senta aqui na mão do Jeff, o Jeff vai te levando, ó, faz isso aqui, faz isso aqui, sabe? Então, qualquer um consegue fazer isso. Então, dá uma olhada aí, você já cuida do servidor, você também não é uma pessoa leiga, a gente sabe que não. Dá uma olhada como que é e faz, porque é um negócio estável. Como eu falei, eu prestava suportes, eu ganhava dinheiro com o Slackware, tava prestando suportes com o Slackware. Então, acontece que eu ia lá, eu nem prestava suporte, eu só instalava o sistema, criava um repositório local lá, que não é difícil, que o próprio Slack PKG, ele já administra repositórios locais, fazia lá alguns pacotes que eles precisavam e tal, inseria lá no repositório, e ficava assim, eu nunca, eu não recebia, cara, eu não recebia, gente ligando, Jefferson, deu pau no servidor. Eu não recebia, cara, porque não dá pau. Sabe por quê? Porque não tem um geracionamento de pacotes de alto nível, eu já falei isso várias vezes. Você tem o controle do que cada pacote é cada pacote. Então, esse pacote aqui, depende desse pacote, tá? Pra funcionar esse pacote. Se esse pacote quebrar, que não vai quebrar, mas se quebrar, você já sabe que é uma desses pacotes necessários, que deu pau também. Ou deu pau nesse, ou nesse, ou no próprio programa principal. Tá? Então, você vai lá, reinstala esses três pacotes, e vai voltar a funcionar tudo. Agora, vai lá em uma distribuição de, com um repositório de alto nível. Você não vai se achar, porque é muita coisa. É lib, é não sei o que, não sei o que, e você não se perde, tá? Então, esse é o diferencial. Ah, eu vou instalar, por exemplo, na Index Stop, tá? Eu vou instalar o Chrome, então, ele depende do Ninja. Então, se um dia eu for instalar o Chrome de volta, eu sei que depende lá do Ninja pra funcionar, tá? Então, você consegue ter um controle muito maior. Só que é mais, é mais demoradinho, né? Tem que compilar, tem que gerar o pacote, mas é bonitinho, você vai manter o pacote, mantém o repositório, mas é legal que você vai, você não vai quebrar o sistema. Eu garanto pra você que não quebra, cara. Pode botar, tocar pau no servidor que não vai quebrar. Eu considero o Slecker mais estável, tá? É que eu já falei, com o Cento S, com o Debian e com o Red Hat, tá? Eu, eu, Jefferson, eu considero mais estável que esses três. Eu considero, tá? Muita gente vai discordar, mas eu considero mais estável, né? Eu não quero gerar guerra aqui, mas eu considero mais estável, tá? Eu nunca me incomodei com o Slecker, apesar que eu sou chita, né? Então, tudo que vem de mim é meio complicado, né? Eu sou chitão do Slecker. Eu sempre falo, eu não sou mais chita, mas eu sou muito chita, cara. Eu sou muito chita, cara. Vocês não tem noção de como eu sou chita, velho. Eu achei que o pai tinha parado de ser chita, daí eu vi que eu sou chita muito chita, e vou sempre ser. Pessoal, Gisele, né? Pessoal, é triste, se deu problema, tem que ir pesquisar, olha, falou tudo, a Gisele, tá vendo? Ela também é Slack user, a Gisele, e a Gisele tá dando aí, fazendo aquela moral, né? Ela tá falando, façam, vão pesquisar seus vagabundos, tá vendo? A Gisele é foda. Marcelo, parabéns pelo canal, tá? Eu já li isso aí. Muniz, quero compilar ou quero, mas primeiro tem que limpar o make clean e ajustar os módulos. É isso aí, Muniz. Ah, o Muniz tá explicando lá, eu tô lendo aqui o comentário. Cuido de 45 servidores do corpo de bombeiro de Minas Gerais. É bom que o fogo sempre tá aceso, né? Que merda, de comentário meu. O Henry, conheci uma alternativa, Zoas, não entendi, você tá drogado. De volta, né, Henry? Porra, tá drogado de volta, Henry? Henry Oliveira, trabalhando em casa. Ah, é outro dos meus, soca aí, tá. Guilherme Augusto, isso de compilar, porra, eu sou um velho fazendo essas coisas, né? Fazer o quê? Isso de compilar quer, não tem que testar em VM, vai testar a chance de dar cura, não tem nada que testar em porra nenhuma, velho. Bota em execução e faz, cara. Pô, vocês não são raiz? Eu sempre falo, vocês não são raiz? Tem que botar em execução e meter brasa, quebrou, vai lá e ajusta, cara. Ai, cara, vocês acham que, tipo eu, quando eu trabalhar, vocês acham que eu me preocupava? Eu chegava na empresa, é onde tem que meter o Slacker aí, eu chegava assim, né, cara? Mentira, eu nunca cheguei assim, eu cheguei todo doidão assim, uma tatuagem aparecendo, e falava, onde tem que instalar o Slacker aí? O Cisadmin de lá. É lá naquele cancinho, senhor, eu já chegava lá, é aqui que tem que meter o Slacker? É, então vamos fazer o ajuste. Em servidor e execução, e aqui, cara, os outros servidores e execução, o Jeff aqui metendo brasa, velho, aqui não tem essa de fazer teste em área, lugarzinho, ai, eu vou fazer um lugarzinho de teste, aqui o Jeff, eu meti em execução o negócio e já era, cara. Comigo não tinha essa de coisa de execução aí. Eu sou tão retardado da cabeça, que hoje em dia eu uso o Notabug, que é um sistema ali de, é um estilo GitHub pra guardar, pra ter o controle de versões dos programas, eu uso só pra hospedar os meus programas, eu não faço controle de versões. Sabe como eu faço controle de versões? Eu sei que eu sou retardado, né, mas eu boto assim, programa, ponto, tá, tá, ou passinho, o diretório, diretório, versão tal, tá, do programa, programa, versão tal. Quando eu vou fazer uma nova versão, que eu vou trabalhar numa nova versão, eu crio um diretório específico, jogo essa pasta antiga lá, e boto ponto old, ponto antigo, né, e crio um novo, aí eu vou mexendo, depois boto ponto old, vou mexer, esse é o meu controle de versão. E eu não uso, eu usava o GitHub pra hospedar, fazer um controle de versão antes, mas eu deixei de lado, tá, porque eu vi que é muito, eu não sei, não me adaptei com aquilo lá. Eu uso o Notabug só pra hospedar meus programas, pra chegar um dia, eu instalei meu sistema, meus programas estão tudo lá, então eu sei onde estão meus programas. É só pra isso que eu uso, cara, eu não uso controle de versões. Jefferson, eu tenho que botar o Slacker lá pra rodar no servidor. Mete brasa, meu amigo. Mete brasa, que não vai dar, não vai dar nada de errado. tu vai, mete brasa, quebrou, arruma, e é assim que se faz, cara. Tem gente aí usando o MX Linux, mais estável que o Debian mesmo, minha opinião. Ó, o Muniz. O Muniz era também um Debian zero, ele falou que é mais estável, e é mesmo mais estável mesmo. A única coisa que ganha é o SysVinit, né, com o SystemD, tá, o SystemD é mais rápido no boot, tá, isso eu tenho que concordar com o SystemD é bem rápido. O SysVinit não é muito rápido, se o SystemV não é muito, o System5, não é muito rápido não, né, porque tem que carregar muitos scripts e tal, demora mesmo. Jeff, Marcelo, vi um vídeo que você tinha falado que ia parar de usar Slackware, por quê? Você resolveu ficar no Slackware. Há um tempo já, né, esse vídeo, ano passado. Cara, é porque eu tinha sentido que eu estava estagnado no sistema, sabe? É, e foi assim que eu comecei a dar aulas, né, fazer cursos e coisas. Foi a partir desse momento aí que eu comecei a fazer, cara. É porque eu estava muito estagnado no sistema, sabe? Aí eu deixei de lado o sistema, daí eu tentei lá no Crux, não deu muito certo, deu o FreeBSD, eu não, eu já usei o FreeBSD, mas não, está de lado também o FreeBSD. Mas eu cheguei a usar um pouquinho, sim, o FreeBSD, o Crux, mas, por enquanto não é minha área. Eu voltei para o Slackware, mas o Slackware, como eu falei, 10 anos usando isso aqui, cara, é a mesma coisa com uma ex, você fica 10 anos namorando com uma mulher aí, ou ex, sei lá, homem, sei lá, enfim, hoje em dia o mundo está meio louco mesmo, mas 10 anos namorando com alguém, você larga da pessoa, você sente falta da pessoa, 10 anos, né, cara? Quase uma, é uma vidinha já, né? Então eu senti falta, peguei e voltei, apesar que é tudo a mesma coisa, mas o gerenciamento de pacotes, a filosofia, é legal, é acompanhar o Changilog, tem todo esse processo aí que eu faço todo dia, eu não atualizo o meu sistema, mas eu olho o Changilog e atualizo só os pets, segurança, só faço isso. Quando eu quero ainda, às vezes eu nem atualizo nada. Tentei compilar o pacote do Debian, aí coloquei a dependência, deu erro, o Debian é foda, o Debian, para gerar o pacote do Debian é chato, né? A maneira lá é muito difícil, cara. Não que é difícil, é muito cheio dos bababá, tá louco. Mas o meu, o Sysvinit, é muito bom com SSD. O SSD é bom, cara. Só porque eu tenho um HD mecânico. Beleza, galera, essa é a live de hoje, 29 espectadores. Uma coisa, ó, antes de você ir embora, fica aí, cara, deixa eu falar uma coisa com você séria agora. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Gisele, vai lá no meu Telegram, eu sei que a Gisele tem Telegram. Gisele, vamos marcar uma entrevista aqui, porque eu quero entrevistar uma mulher que usa Slackware, tá? Porque é meio difícil a gente encontrar. Gisele, vai lá. Ah, eu tenho vergonha. Vai pelo microfone, Gisele. Vai lá, porque vai ser legal a gente entrevistar uma mulher que usa Slackware. Isso vai ser bem legal de fazer, tá? E... o que eu ia falar? Se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? Tô falando sério, cara. E também curte o vídeo, né, velho? Não deixa de curtir o vídeo pra me ajudar. A gente tá quase chegando a mil inscritos, eu vou fazer... Eu vou fazer um negócio legal aqui no canal com mil inscritos. Mil inscritos eu vou fazer um negócio legal, porque agora eu me empolguei. Eu não queria que o canal crescesse, agora eu quero. Mil inscritos vai ser um negócio legal que eu vou fazer, eu vou fazer um especial aqui. E também, até amanhã. Amanhã tem um vídeo, que toda segunda e sexta tem vídeo, e sexta e domingo tem lives, né? Eu faço sempre uma live aqui, batendo um papo retardado aqui com vocês, tá? Então, amanhã tem vídeo, sexta tem vídeo, toda segunda e sexta tem vídeo, e domingo tem live também. Eu voltei com a live. Gisele falou, sem decote. Beleza, Gisele, venha como você queira, tá? Mas venha aqui, porque eu quero você aqui pra gente fazer um bate-papo aqui. Vai ser legal, né? Vai ser bem legal. Fechou? Então, até logo, galera. Fica com Deus e até logo. Fui! Opa, comida aqui, ó. Fechar a live comendo. Muito logo.